Eu vou pra Batucada Nessa noite no arada Viver uma vida abonada Com samba, cerveja gelada Eu vou chegar devagarinho Eu vou ficar bem de mansinho Pois no samba o bom é a rima, não é a intriga Leva pra lá o mal ou no Traga pra cá o meu tambor Pois na veia do meu partideiro se pula o amor Eu vou pra Batucada Nessa noite no arada Viver uma vida abonada Com samba, cerveja gelada Eu vou, eu vou pra Batucada Nessa noite no arada Viver uma vida abonada Com samba, cerveja gelada É, mas não tem jeito, não tem demanda Que me faça não cair no samba Que me faça não pagodear Mesmo sozinho e com desalim Sei que o som do cavaquinho vai poder me consolar E assim esqueço os medos, tormentos, tristezas que a vida me dá Quando a batida começar Vamos pra Batucada Nessa noite no arada Leva pra lá o mal ou no Traga pra cá o meu tambor Pois na veia do meu partideiro se pula o amor Eu vou pra Batucada Nessa noite no arada Viver uma vida abonada Com samba, cerveja gelada Com samba, cerveja gelada Eu vou, eu vou pra Batucada Nessa noite no arada Viver uma vida abonada Com samba, cerveja gelada É, mas não tem jeito, não tem demanda Que me faça não cair no samba Que me faça não pagodear Mesmo sozinho e com desalim Sei que o som do cavaquinho Vai poder me consolar E assim esqueço os medos, tormentos, tristezas que a vida me dá Quando a batida começar Vamos pra Batucada Nessa noite no arada Viver uma vida abonada Com samba, cerveja gelada Mas eu vou, eu vou pra Batucada Nessa noite no arada Viver uma vida abonada Com samba, cerveja gelada Viver uma vida abonada A vida abonada Você vai, com bombs Um, dois minutos E se adora já não matem Eu vou pra Batucada, nessa noite em Luarada Viver uma vida abonada, com samba e cerveja gelada Eu vou pra Batucada, nessa noite em Luarada Viver uma vida abonada, com samba e cerveja gelada Eu vou chegar devagarinho, eu vou ficar bem de mansinho Pois no samba o bom é a rima, não é a intriga Leva pra lá, uma UNO, traga pra cá o meu tambor Pois na veia do meu partideiro se pula o amor Eu vou pra Batucada, nessa noite em Luarada Viver uma vida abonada, com samba e cerveja gelada Eu vou pra Batucada, nessa noite em Luarada Viver uma vida abonada, com samba e cerveja gelada